Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cintia Sena, sou educadora financeira e palestrante. Quero fazer um compartilhamento muito legal e eu gosto muito de quando a experiência acontece comigo para que eu possa dividir e comprovar que é possível sim modificar, inventar e economizar continuando com o mesmo. Muitas pessoas falam que não tem aonde achar dinheiro, não tem aonde economizar, que é impossível, que as contas já estão no limite, que não tem saída. Acabo de conseguir uma solução que há muito, há muito eu vinha tentando, brigando, batalhando 500 mil protocolos, 500 mil reclamações e liga para a ouvidoria, liga para a auditoria, para tudo. E eu consegui o que é o justo. Ainda não estou satisfeita 100%, mas já está mais dentro daquilo que eu concordo e acho viável. Depois de muitos protocolos, anotações, consegui incrível redução de 54% na minha tarifa de serviço de internet. Você tem noção do que é isso? 54%. Ainda vou receber devolução nas próximas faturas deste mesmo valor, das contas desde janeiro. Três meses aí, se for pensar, que eu vou ficar sem pagar conta, porque eu vou ter créditos na próxima fatura. Então, com este vídeo eu quero dizer, se você acredita e acha que não tem de onde salvar recursos, economizar, está totalmente aí endividado ou no limite, tem sim. Comece a vasculhar todas as suas contas e vai localizar aonde economizar e manter o mesmo serviço, a mesma qualidade, tanto serviços telefônicos, quanto qualquer outro serviço que você tenha e produto. Persistência, paciência e querer com objetivos. Então, este é o recadinho que eu queria passar para vocês. Estou felicíssima. Curta aqui, compartilhe, comente, deixe as suas observações aí para os próximos vídeos. E também, lá no Facebook, cena.cintia e te aguardo nos próximos vídeos. Beijos, tchau, tchau!